De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo E na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem suar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem suar Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch, what you want? Hitting up a phone on some blue shit, huh? Think you give a damn about a silly old grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the message Don't wanna suck me down, give a fuck Run your shit, slug, don't give a nut Better not be in the streets Run up on me, get the bat back in these dreams I don't need to hurt you, but I need More money, kinda funny How the Freddy run up on you You would love it, bitches Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the back, though Big blast, made a blast, mobo Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Noite de luar, a brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, numa lua de mer Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar